Olá, eu sou Cici Mendes e você está no canal Dúvidas de Beleza. Começando mais um vlog aqui no canal, estou na pracinha, estou indo para o centro da cidade, vou resolver algumas coisas, vou na farmácia de manipulação para encomendar aquele creminho para a área dos olhos e além da farmácia de manipulação, também vou na farmácia tradicional para ver se tem novidades e vou levar vocês comigo. Bora lá! Música Consegui encomendar, ficar pronto na próxima terça, o nome é iMedic 4D, mas quando chegar, eu explico para vocês direitinho, falo a fórmula, agora é só aguardar, já está encomendado e pago. Música Cheguei aqui na Drogazil para ver se tem algumas novidades, gente, estou cansada, andei muito hoje. Eu aproveitei que eu vim aqui no centro para ir em loja de brinquedo, procurar presente para o dia das crianças, para os meus sobrinhos, tem aniversário da minha irmã também domingo, aí eu andei, andei, estou cansada, mas estou torcendo para a gente encontrar lançamentos aqui na Drogazil. Música Eu gravei a resenha do gel de limpeza Fito Solution, não sei se a resenha foi antes desse vlog, mas fiquem atentos, porque é um produto que eu gostei muito de usar, quero até comprar mais. Música Ah, e temos novidades, novidades, novidades. A Vichy lançou o Ideal Soleil, anti-oleosidade, FPS 70, e o mais legal é que essa fórmula tem argila verde e derivado de probiótico, assim também como o Fito Solution tem derivado de probiótico, esse novo filtro solar também tem. E ainda tem ação 3 em 1, controla a oleosidade ao longo do dia, purifica e deixa a pele respirar, e revitaliza a pele, sem parabéns, Oil Free, e FPS 70. Vamos ver o preço dele aqui. Deixa eu ver aqui. Música Dessa linha Ideal Soleil, eu já testei e fiz resenha aqui no canal, do Ideal Soleil tradicional, FPS 30. Na época ainda não era Ideal Soleil, era outro nome, mas era esse mesmo filtro, FPS 30 da Vichy. Testei também o anti-acne, tem resenha aqui no canal, ele é muito bom. E agora estou muito tentada a testar esse aqui, principalmente por essa fórmula, com argila e derivado de probiótico. Gostei, viu, dessa novidade. Ah, eu perguntei para vocês sugestões de tônicos faciais. Muita gente me sugeriu o tônico adstringente, a loção adstringente actine, que é essa aqui. Eu já testei o gel de limpeza actine, tem resenha no canal, já testei o filtro solar actine, também tem resenha no canal. E agora falta mesmo esse tônico, mas ele não tem um preço assim tão bom, olha. R$ 50,19. Achei aqui a nova linha Protex. Essa linha tem gel de limpeza, esfoliante, sabonete facial em barra e creme dragante. Esse é o sabonete líquido, esfoliante facial. E aí também tem sabonete facial em barra. É mais barato, né? E para quem curte sabonete em barra, eu sou fã dos líquidos. Eu acho muito mais prático. Às vezes as pessoas me perguntam nos comentários por que você não faz resenha de sabonete em barra? Na verdade é simplesmente por preferência. Eu não acho muito prático, mas para quem gosta, né? É bacana. Tem duas opções, ó. Tem o Oil Control e esse que é anti-cravos espinhas. Protex é da Colgate, Palma Olive. É, estou achando que hoje aqui de novidade é só o filtro solar da Vichy mesmo. Achei uma promoção boa de dois gés de limpeza da Profuse, né? Sabonete líquido. A versão maior e ganha menor R$ 45,99. Para quem já usa, né? É uma boa opção. É gel de limpeza para um bom tempo. Agora estou numa dúvida cruel, né? Tem aqui lançamento, né? Que eu mostrei no último vlog. No último ou no penúltimo? Que são os filtros da Nivea. Aí agora vem esse da Vichy com probiótico e argila. Qual testar? Mas se eu decidir pelo da Vichy depois eu posso testar o da Nivea. Mas eu acho que o da Vichy pela fórmula é muito mais interessante. Decidi não levar o filtro solar hoje. Vou pensar direitinho. Mas a minha preferência está mais para o da Vichy. Você pescou e já estamos em um novo dia desse vlog. Acabei de tomar banho, lavar cabelo. Estou aqui com essa sensação de pele limpa, pele fresquinha. Cabelo limpo. muito bom. De uns dias para cá, de umas semanas para cá, eu tenho percebido o aparecimento de muitas espinhas pequenininhas. Tinha também uma grandona aqui que agora que ela secou, daquelas mais inchadas, ficou assim, está pequenininha, estou torcendo para não dar mancha. E aí o que eu pensei? Era a semana de pausa do remédio. Quem toma anticoncepcional sabe que os hormônios na semana de pausa ficam uma bagunça. E aí nessa semana de pausa costuma aparecer espinhas mesmo. Só que em algumas semanas atrás o calor chegou com tudo. E aí eu pensei, muito calor, pausa do remédio, resultado é esse. Só que passaram-se uns dias, eu voltei a tomar o remédio, até esfriou, veio uma frente fria esses dias com chuva, não está aquele calorão mais. E ontem observei que as espinhas continuavam a sair. Então, sabe o que eu estou achando? Infelizmente que pode ser, esse ser um, não tenho certeza, e quando eu não tenho certeza, o que eu faço? Eu paro de usar, hoje eu parei de usar, ontem foi o último dia que eu apliquei, espero a minha pele ficar boa, espero a pele melhorar e depois que a pele melhorar, eu volto a usar de novo. Se der espinha, porque é o produto, se não der, porque não era, porque era outra coisa. Então, para tirar essa dúvida, estou dando uma pausa no ser um do porquinho, mas é isso, e aí eu vou parar de usar, voltar e depois eu conto para vocês. Uma coisa que eu observei nesse tempo de uso do serum, é que após algumas horas da aplicação, a minha pele fica muito brilhosa, ele na hora legal, a pele fica bem sequinha, mas depois começa a brilhar. Eu acho que pode ser isso, principalmente na testa, eu achei que minha testa estava esses dias, após algumas horas de aplicação, um pouco brilhosa. Então, vamos fazer, né, essa pausa aí para saber o que é. Mas falo com vocês, não tenho certeza, eu estou fazendo um teste, vou parar, esperar minha pele melhorar e voltar a usar. Se for, eu conto para vocês. Se não for, também eu volto a usar numa boa, continuo testando, faço resenha, mas vida de quem testa produto é isso aí, né? Ah, tem uma novidade boa para vocês, comprei a vitamina C, salicílico da La Roche, fazer aquele cero novo da La Roche que eu queria tanto testar. Aquele dia, vocês viram que eu fui na farmácia, olhei o filtro solar da Vichy, fiquei em dúvida, acabei não comprando. Aí, cheguei em casa, pesquisei preço e decidi fazer umas comprinhas online. Comprei o filtro solar com probióticos da Vichy e agora estou ansiosa para tudo chegar e eu começar a testar. Estou com a minha pele limpinha, então bora lá fazer essa máscara de argila actine. Aqui diz que é uma máscara dermatológica de argila esfoliante e os ativos são argila branca, amameles, zinco, pantenol e micropartículas esfoliantes. Aqui diz que imediatamente a pele fica purificada, livre de impurezas e oleosidade. Gostei, né? Vamos logo colocar na pele. Ah, na outra parte, porque essa máscara vem assim, duas partes, para dois usos. Aqui diz tripla ação. 1, remove o excesso de oleosidade. 2, auxilia no combate à acne. E 3, uniformiza a pele. Comprei esse pincel de silicone para aplicar máscara, vamos usar, né? Esse pincel é pincel de silicone para face macrilã. E a referência dele é B602. Tem um cheirinho, um perfuminho assim, até agradável. E estou sentindo aqui, ó, algumas partículas esfoliantes. espalha tão fácil. Não vou usar o pincel, não. Está fácil assim com o dedo. Olha, está assim, pincel agora e não é necessário. E aí, a marca diz para deixar cinco minutos e depois molhar a mão e massagear a pele para fazer a esfoliação, né? Para completar a esfoliação. tomara que essa máscara me ajude, porque aqui, ó, olha aqui o relevo das espinhas, ó. São várias daquelas bem pequenininhas. Talvez eu estou falando aqui de espinhas se vocês não estão vendo, mas é porque elas são daquelas pequenininhas. Deixa uma sensação refrescante na pele. Estou gostando. Estou sentindo, assim, aquele frescor, aquele geladinho. Então, vou deixar agir aqui e na hora de esfoliar eu volto para fazer esse segundo passo com vocês, que é molhar as mãos e esfoliar. Deixei aqui cerca de cinco minutos, passou até uns minutinhos. Então, vamos lá, ó. Água aqui para molhar as mãos. E aí, eu estou sentindo aquelas partículas que eu falei com vocês, esfoliando a pele. Isso faz uma bagunça. É bom fazer no banheiro, viu? Colocar na toalhinha aqui para não sujar meu roupão. Bom, agora eu vou ali enxaguar e já já mostro para vocês o resultado. Enxaguei, sinto a pele bem fresquinha, estou com aquela sensação de ter usado um bom esfoliante na pele. Então, vou usar agora um hidratante, vou usar esse da Cativa Natureza. Tudo aqui pensado para me ajudar no tratamento anti-acne. esse hidratante tem melaleuca e vários ativos que ajudam no tratamento anti-acne. Ai, gente, estou tão ansiosa para a minha vitamina C com o ácido sericílico da La Roche chegar. Não vejo a hora de começar a usar. E eu estou sem vitamina C, né? Desde que a da avena acabou. Acho que eu já estou, o quê? Quase umas duas semanas sem vitamina C. o que não é bom, né? Minha pele gosta, já estava acostumada. Amanhã, vou no centro da cidade, vou buscar o creme para a área dos olhos. As danadinhas aqui das espinhas. Bom dia, acordei. Ontem à noite eu fiz aquela máscara e depois passei o hidratante cativa natureza. A pele amanhece sequinha, eu ainda não fiz rotina. Em alguns pontos aqui, sequinha até demais. Estou um pouco esbranquiçado aqui, mas na testa e tal, fica mais sequinha. Porque é uma máscara com proposta de controle de oleosidade. Não vai ser uma máscara, um só produto da rotina, que vai resolver a nossa oleosidade ou a acne. Ajudar ajuda, mas não dá para apostar tudo em um só produto. Agora eu vou... Estou aqui fazendo um pãozinho para eu tomar um café. Estou cheia de olheiras. Bom que hoje vamos buscar um novo creme para a área dos olhos. Hoje eu vou falar com vocês. daqui a pouco vou ter que limpar a pele, me arrumar para sair para buscar o creme manipulado para a área dos olhos. Ficou pronto hoje, então já posso ir lá pegar e vamos ver se ele ajuda, né? Ui! E ontem, antes de deitar, eu já fiz aqui uma listinha de coisas urgentes para fazer hoje que eu não posso esquecer. Daqui a pouco tenho que olhar. E hoje estou indo assim de tênis branco com essa calça skinny branca e essa regatinha rosa. O bom dessa blusinha é que ela é muito fresquinha. Virei a câmera para vocês verem a parte de cima do look. Essa pele que está um pouco glow assim porque hoje está calor, já estou suando. O batom eu mostrei no Instagram. É uma misturinha aqui de dois batons baratinhos. se você não viu vai lá no Instagram está salvo nos destaques batom. E a pele de hoje que já está ficando assim ó suada eu fiz com essa base da Adversa. É uma base bem sequinha mas hoje o dia não está fácil. Calor tá que tá. E usei esse filtro solar Antelios Hidra OX da La Roche Fosé FPS 60 porque estou precisando hoje de um fator de proteção solar mais alto. O sol tá que tá então vamos aumentar a proteção solar. E a maquiagem eu fiz rapidinho com essa palhetinha da Etude House essa palhetinha coreana de maquiagem. vocês não fazem ideia a correria que foi minha vida no centro hoje. Peguei o creme tá aqui ó é pequenininho né são 15 15 gramas eu vou ter que comer aqui no Mobs porque eu tô super atrasada. Então vamos fazer assim vou encerrar esse vlog aqui com vocês eu vou chegar em casa vou editar colocar no canal e amanhã eu vou voltar no centro porque eu tenho uma consulta eu quero ir na farmácia para o Tony Capitini e aí eu gravo outro vlog pra vocês que vai estar no domingo. Tirar esse creminho da minha mesa né gente tem um monte de alunos temos aqui um verde para ter tudo meus planos fizeram encerrar o vlog lá no Bob mas eu decidi mostrar pra vocês como a minha pele chegou em casa e hoje fez tanto calor gente eu comprei um chocolate para meus sobrinhos o chocolate chegou aqui derretido de tão quente que tava e essa pele foi feita com aquele filtro solar da La Roche que não é um filtro para pele oleosa né então eu não imaginava que ele deixaria a pele sequinha a pele não tá grudenta não sinto aquela pele pesada grudenta apesar do calor mas tá com aquele brilho né aquele brilhozinho aí de dias quentes estamos na primavera mas quem chegou foi o verão e chegou com tudo e aí o que vocês acham ó agora são 21h30 da noite o que vocês acham dessa pele né pra um dia muito quente e pra essa hora né uma pele que resistiu até as 21h30 se você acha que tá oleosa comente aqui com hashtag pele oleosa se você acha que a pele tá até ok né dá pro gasto levando em consideração o calor que fez e a hora já né comente hashtag pele boa pra eu saber o que que vocês acharam dessa pele então ficamos assim encerro esse vlog agora vou editar e amanhã começo a gravar um novo vlog testando o creminho pra área dos olhos vou voltar na farmácia porque eu quero comprar aquele tônico a kitine e aí no domingo eu coloco aqui no canal um outro vlog pra vocês e aí